Fala galera, todos bem? E você, tá bem? Você tá bem? E você na última fileira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Fala galera. 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 Fala. Fala galera. Fala. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?